Neste vídeo eu vou mostrar pra você, na íntegra, a ferramenta Wattd funcionando na prática. É a nova ferramenta que veio aí pra tomar o lugar do Promote Road que encerrou. Então fica no vídeo que você vai ver agora um disparo em massa programado que eu tô fazendo aqui, na íntegra. Roda a vinheta. Fala aí, meu nome é Kenneth Tomé e nesse vídeo, como eu disse, eu vou mostrar pra você aqui a ferramenta Wattd. Funcionando na prática, tá? Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando aí sobre, coloquei o título como Novo Promote Road. Mas antes aí da gente partir pros detalhes dessa operação que eu vou mostrar aqui pra você que eu vou fazer aqui agora. Eu preciso mandar uma mensagem pra um grupo imediato, de pessoas. E aí eu organizei tudo, já deixei a copy pronta e vou mostrar pra você funcionando a ferramenta Wattd. Eu vou deixar no cart aqui em cima, eu vi o primeiro vídeo que eu fiz da ferramenta, apresentando todos os detalhes dela. E também vou deixar aqui na descrição o link de desconto. Lembrando que nesse vídeo que eu tô deixando no cart aqui pra você, eu mostro o desconto que você consegue, que é um valor de desconto de R$29,70. A ferramenta diretamente pelos desenvolvedores custa R$297,70. E aqui pelo canal você compra R$267,30. O link também está aqui na descrição. Kennedy, eu tenho muita dúvida, tô com medo de comprar. Clica no link do WhatsApp que eu deixo logo embaixo desse link de desconto pra você falar comigo. Eu vou te atender por uma call. A gente vai fazer um meet aí, uma reunião online e eu vou te mostrar todos os detalhes. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho que é muito importante pro crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho aqui. E lembrando que hoje, cada dia mais, eu me disponibilizo cada vez mais pra poder fazer vídeos aqui e atender vocês. Pra vocês ajudar o canal, é muito importante que você deixe o like aqui. Você ajuda não só o Kennedy ou o canal, mas você ajuda a minha família, os meus filhos. Vocês nos abençoam demais colocando aqui o link, clicando no link que não... Vamos lá fazer aquela campanha, né? Clicar no like não cai o dedo e vai ajudar bastante. Dúvidas, sugestões, coloque nos comentários. Então, bora transitar a tela aqui do computador. Vocês vão perceber que eu já estou com a ferramenta do ATD aberta. E do último vídeo pra agora, a gente já colocou bastante conteúdo aqui, né? Colocamos bastante... como que eu posso dizer? Bastante abas, né? Então, como vocês podem ver, agora a gente já tá aqui na ferramenta e do... Então, como vocês podem ver, a gente já colocou aqui várias abas que a gente vem utilizando aí dos nossos clientes. Se você clicar aqui, ó... Eu tenho várias abas, né? By Boot, e Green Energy, Imóveis Particular, cliente, o ATD, né? E tudo mais. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com clientes aqui e Green Energy, tá? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos trabalhar com esses clientes aqui dessa aba... Que vocês estão vendo aqui abaixo do meu mouse... E Green Energy, tá? Então, vocês vão perceber aqui que eu tenho alguns clientes aqui, que eu coloquei aqui... Pra uma campanha imediata que eu vou fazer exatamente agora. Então, eu já tô com a cópia aqui, ó... A cópia que eu coloquei é... Olá, boa tarde. Se você está recebendo essa mensagem, é porque você é próximo de mim. Hoje estou com uma oportunidade de negócio único e nunca visto. Gostaria de fazer uma reunião online hoje às 20 horas para mostrar a oportunidade. Seria possível pra você? Lembrete, não é multinível, nem pirâmide. Pirâmide. Vamos pôr aqui. Pirâmide e nada... E também... Vamos arrumar aqui ao vivo, né? E também nada a ver com o mercado financeiro, tá certo? Eu vou colocar aqui também... Hoje estou com a oportunidade de unha de negócio e nunca visto para pessoas que moram em Minas Gerais. Porque é realmente muito pontual esse negócio que eu vou apresentar pra eles hoje à noite às 20 horas, tá? Então, vou dar um Ctrl A, Ctrl C e essa é a mensagem que eu vou mandar. Vamos clicar no aviãozinho. E aqui, como vocês podem ver, eu posso fazer o envio por abas, tá? Então, por abas, eu vou selecionar aqui em cima, ó... E Green Energy. Vai vir pra cá todos os clientes que estão na aba E Green Energy. Então, eu vou selecionar todos eles. Eles vão vir pra cá e eu vou selecionar aqui o texto que eu acabei de copiar lá com vocês, aqui pra dentro da nossa aba. Observem, deixa eu primeiramente fazer um teste aqui no WhatsApp, pra ver se vai dar tudo certo. Vamos clicar aqui no cliente e vamos ver se vai dar tudo certo. Bom, beleza, era isso. Era isso, agora sim. Vamos dar um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl X aqui pra tirar. Vamos clicar no aviãozinho aqui. Vamos em aba. Vamos selecionar a aba dos clientes que eu quero enviar. Nós vamos mandar aqui pra 12 clientes. E são pessoas realmente exclusivas, pontuais. Inclusive, fica a dica aqui, tá? De como fazer essas operações. Eu tô, inclusive, falando com suporte por causa de uma situação que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Observe que se eu vim aqui no envio normal e eu pegar todos os meus contatos e eu fizer uma pesquisa, vamos supor aqui, ó, Grand Prime e pesquisar, ele vai trazer aqui pra mim todos os clientes Grand Prime, tá? E tá fazendo a seleção. Quando terminar aqui, ó, ele vai aparecer o botão selecionar tudo. Observe que ele não seleciona. Não selecionou nenhum. Então, se, inclusive, eu clicar em próximo aqui, ele fala pra mim, por favor, selecione os contatos. Uma vez que eu criei a pesquisa aqui, ele não deixa eu selecionar tudo aqui, ó. É... Falei com suporte e eu tô aguardando o retorno deles pra resolver isso, porque não faz sentido. Se eu seleciono aqui Grand Prime, é... Ele teria que deixar eu selecionar tudo, porque eu quero marcar todos os meus clientes Grand Prime, ó. Todos são Grand Prime. Então, importantíssimo é você saber aí que eu já notifiquei o suporte e eles estão vendo se vai ser possível fazer essa alteração. Tá vendo? Ó, veio todos os clientes Grand Prime. Então, é... Quando vem todos, eu tenho que marcar na mão. Eu não consigo selecionar tudo aqui, ó. Ele não deixa selecionar, viu? Então, eu tenho que marcar na mão e desmarcar na mão, se caso eu também desejar. Agora, se eu faço aqui isso que eu acabei de fazer, na aba, que eu não coloquei nada aqui na pesquisa, e eu escolho aqui a aba de clientes que eu já trouxe aqui pra essa aba, eu consigo selecionar tudo. Aí ele já traz aqui os 12 clientes. Inclusive, eu acabei de lembrar de um cliente que eu quero colocar nessa aba. Então, eu vou selecionar aqui. Rafael Martins é o cara. Eu vou vir, tá? Eu pesquisei Rafael Martins, que é o cara que eu quero. Vou vir aqui em abas e vou selecionar em Green Energy. Então, beleza. Coloquei lá o Rafael e era isso que a gente queria fazer. Então, vamos lá pro disparo na prática, né? Vamos vir aqui no aviãozinho. Vamos selecionar abas. Vamos selecionar os clientes que eu quero, que eu já selecionei. Então, pra resolver o problema de marcação, pega todos os clientes que você quer, crie uma aba e coloca eles dentro da aba. Porque aí você seleciona a aba que você criou e coloca todos de uma vez. Nós estamos falando aqui de 13 clientes. Eu vou colar a mensagem que eu quero enviar e eu vou dar próximo. Eu vou pedir ele pra fazer um atraso dinâmico aqui pra mim de 30... de 30, não. De 15 segundos, porque esse chip é muito antigo, ele é maturado. E todas essas pessoas aqui são pessoas que eu já conversei. Eu vou clicar em confirmar e ele vai começar a fazer a campanha de envio aqui embaixo. Então, ele vai começar a disparar as mensagens aí dentro de um atraso dinâmico de 15 segundos. Eu coloquei 15 segundos, porque o meu WhatsApp já é maturado. Então, observe que ele fez o primeiro envio aqui. Send, que é enviado. Aqui significa enviando. Setting, ele está enviando. Então, ele vai fazer o disparo aí pra essas 15 pessoas, tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui agora pra vocês verem ele ali fazendo o envio mais rápido. Tá certo? Então, prontinho. Observem aí que ele acabou de fazer um envio pra todos, tá certo? Se a gente vir aqui na aba green, vocês vão perceber que ele mandou mensagem pra todo mundo aqui. Como não vai aparecer o número de ninguém, deixa eu abrir aqui pra vocês, pra vocês verem que a mesma mensagem foi enviada. Aqui é o nome. Eu preciso mostrar ali a mensagem. Deixa eu ver. Observe que todo mundo recebeu. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Todo mundo recebeu a mesma mensagem. Ou seja, já até uma pessoa me respondeu aqui. Ou seja, realmente a ferramenta funciona como promete, inclusive com a facilidade do PromoteRoute de selecionar aí a questão da aba, que é perfeito, gente. Imagina na aceleração, mandei mensagem aqui pra 13 pessoas pra uma reunião pontual, num vídeo aqui muito rápido e muito preciso. Espero que faça sentido pra você contratar essa ferramenta com o desconto aqui do canal Kennedy Digital. Então, como eu disse no início do vídeo, eu vou repetir. O link tá aqui na descrição, é só você clicar e você vai conseguir comprar aí com o desconto de R$29,70, uma licença anual, tá certo? Aqui do ATD. Tá bom? Então, qualquer dúvida, clica no WhatsApp e me chama. E, por gentileza, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e ajuda aqui o Kennedy Digital a crescer muito. Recomendo o nosso canal aí pros seus amigos que a gente tá aqui pra agregar, pra ajudar e pra abençoar sempre, tá bom? Um beijo no seu coração, até o nosso próximo vídeo do ATD. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho